A Força A Força Meu leme é você Eu posso me entregar É assim No céu da minha vida Você me faz voar Sem ter que alucinar A cada dia A cada amanhecer Eu vou curtindo Subindo até você A cada dia A cada amanhecer Eu vou curtindo Subindo até você O sangue suado As marcas Da tua dor Marcaram o mundo Com amor Puro amor Hoje eu consigo Nas ondas Da emoção Surfar bem mais alto Em outra dimensão É assim Nos mares Da minha alma Meu leme é você Eu posso me entregar É assim No céu da minha vida Você me faz voar Você me faz voar Sem ter que alucinar A cada dia A cada dia A cada amanhecer Eu vou curtindo Subindo até você A cada dia A cada amanhecer Eu vou curtindo Subindo até você Eu vou curtindo Subindo A cada dia A cada amanhecer Eu vou curtindo Subindo até você A cada dia A cada amanhecer Eu vou curtindo Subindo até você Subindo